E aí, os homens da face da terra, tudo bem? Aqui quem fala é o StarZillW. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil 1. Cara, esse jogo tá sendo simplesmente sensacional, véi. Mas, antes de começarmos, você que estava vagando por aí, aproveita o momento para se inscrever e se juntar à nossa horda zumbi. E eu gostaria de pedir para vocês compartilharem esse vídeo com seus amigos que também gostam de Resident Evil e até os que não gostam. Vai que eles comecem a gostar a partir desse vídeo. Deixem seu comentário e não se esqueçam de deixar seu like, porque isso ajuda muito no engajamento do canal, ok? Bem, sem mais enrolação, bora começar aqui? Nossa, véi, tava com saudade de jogar esse jogo aí. Ó, eu gostaria de pedir desculpa a princípio para vocês, porque, tipo, eu fiquei uma semana sem postar vídeo aí no canal, né, cara? Deu uma sumidinha, mas isso foi porque aconteceu algumas coisinhas comigo, entendeu? Eu comecei a ter alguns problemas financeiros, entendeu? E eu tava tentando resolver isso o mais rápido possível, só que eu não sabia como. Eu tava até pensando em começar a deixar o link aí, pra caso vocês quiserem me ajudar, e vocês também que tão precisando de uma renda extra. Tipo, a gente ajudar um ao outro, entendeu? Tipo, eu disponibilizo o link aí pra vocês aí embaixo, e quem puder me ajudar, tipo, se cadastrando através do meu link, você vai ganhar 5 dólares e vai poder render mais ainda, compartilhando com seus amigos, tal, tal, tal. Sabe, eu não quero entrar em detalhes, porque eu quero só começar a jogar aqui, véi. Mas, tipo, se for uma boa ideia, se vocês puderem me ajudar também, sei lá, né, só deixando no ar. Mas, sem enrolação, bora, bora fazer o que a gente tava querendo fazer. Esse aqui é cobrasão, cara, esse é cobrasão do sol, né? É, cobrasão do sol, peraí, já diz ali o nome. Do vento, da estrela e da lua. Ok. Acho que são só 4 brasões, né, pra gente poder... Poder fazer os... Ah, é, esmaraputaiá logo. Acho que é pra cá, não é? É, mas o que eu tava falando sobre o negócio de renda extra, é basicamente um... Um negócio que... Um site, no caso, um negócio não. Um site, barra aplicativo, porque tem pra celular também. Que se você deixar ele... No seu navegador, ou no seu celular, e você começar a assistir vídeos através desses... É, desses... Como é que fala mesmo? Dessas plataformas, você vai começar a ganhar dinheirinho, entendeu? E o saque mínimo é de 20 dólares, que tá saindo mais ou menos... Uns... Acho que 200, 100 reais, por aí. E... Tipo, ajuda demais, né, pra quem precisa. Então, eu ia pedir pra vocês, tipo, se cadastrarem através do meu link, pra que vocês possam ganhar uns 5 dólares logo de início, e depois vocês... Conforme vocês quisessem, sei lá, né... Vocês ganhando dinheirinho também... Não sei, velho. É uma ideia que eu tive, mas eu não quero... Não sei se seria uma coisa legal de fazer. Porque eu poderia estar me aproveitando um pouco de vocês, eu não sei, cara. Mas... É isso. Bora ver aqui como é que faz esse... Esse... Puzzle. Quando o sol estiver no oeste e a lua levantar no leste e as estrelas começarão a aparecer no céu. Tá, ali em cima. O vento se fundirá com a terra. Então a porta para a nova vida se abrirá. Ok. Bem, eu não sei se eu vou ter que fazer o puzzle em si. Eu acho que só de eu colocar aqui... Ah, é só de eu colocar aqui e ele já vai... Posicionando, então... Ah. Eu achei que eu teria que posicionar... Pela minha inteligência, né, cara? Mas pelo visto, não. Ó, eu vou ir lá pegar minha escopeta. Porque minha escopeta tem mais munição do que minha pistola, né, cara? Lembrando que eu fiquei sem tinta para poder salvar, tá? Ou seja, eu estou só no pau da rabiola agora. Bora pegar a escopetinha. Ah, velho. E eu gostaria de agradecer muito pelos novos inscritos, cara. Por um total de 12 inscritos que teve no meu canal. Eu fiz uma impulsionada no vídeo meu. E, tipo, isso resultou em 23 likes no penúltimo vídeo do canal. E também eu gostaria de falar que chegamos na marca de 100... 100 vídeos no canal, cara. Eu fico muito feliz com isso. Na moral, cara. 100 vídeos não é para... Não é para todo mundo, não. Eu fico muito feliz mesmo de ter chegado a 100 mil... A 100 vídeos. E, cara... Na moral, eu estou pensando até em fazer um especial. Só não sei o que fazer. Se vocês quiserem deixar sugestões aí sobre o que eu posso fazer, sobre o especial de 100 vídeos... Eu queria muito agradecer, porque eu realmente não sei o que fazer. Só tenho que agradecer, né? Tipo... É por conta de vocês que eu estou postando, entendeu? Então... Isso... Isso é graças a vocês, entendeu? Cara, tem vídeos no canal e estou com 173 inscritos, velho. Nunca pensei que eu passaria daqueles 160 inscritos. Na moral, cara. Eu achei que mesmo me posicionando, ninguém ia se inscrever. Porque, tipo... Alcançou um total de 100 mil e 7 pessoas. E, tipo... De 100 mil e 7 pessoas, só 1.100 os centinhos visualizaram o vídeo. E dessas 100 mil, 12 pessoas se inscreveram. E muito obrigado mesmo para quem se inscreveu, cara. Fico muito agradecido e fico muito feliz. De gratidão mesmo, cara. Fico muito grato por vocês de se inscrevendo no meu canal. E sejam bem-vindos à nossa ordem, zumbi. Agora, bora continuar aqui a nossa saga. Que lugar é esse, cara? Tá, beleza. Esse negócio aqui no meio da sala. Pera aí. Bora tentar dar um... Vem pra cá. Porra pra lá. Bora ver o que tem aqui. Ó, tem uma alavanca ali, velho. Deseja pegar a manivela? É uma manivela. É uma alavanca. Tá, porra que que eu vou preparar essa manivela, cara? O que tem aqui nessa porta? Essas portas são meio sinistras, velho. Vai, caralho. Deixa eu recarer daqui. Ah, eu tô em perigo, cara. Porra, vira, boneco. Meu Deus do céu, cara. Um boneco escroto, cara. Tá, aqui não tem cura nenhuma. Nossa, velho. Eu coloco pro boneco virar, o filho da puta não vira. Essa porta aí eu também não tinha visto até agora, velho. Essa porta aí definitivamente é nova. Passagem de água, há uma escada. Vamos passar pra cá. Aqui é onde coloca a manivela. A água corre logo abaixo, não ao outro lado. A água corre logo abaixo. Tá, agora eu vou continuar com a manivela aqui. O que, caralho? O que é essa, cara? Sai, porra. Pô, umas cobrinhas, velho. Opa, desci. Ah, tô com medo, porque eu tô com pouca vida, velho. Olha, ó, mais cachorro. Ah, morri, velho. Porra, são vários cachorros, cara. Isso é muito ruim. Bem, vamos voltar pra lá, né? Bem, vamos ver se... Eu consigo me sair melhor aqui. Tinha zervas aqui atrás, ó. Não tinha visto, cara. Beleza. Cadê ele, cara? Vai, caralho. Filho da puta. Toma. Toma. Vem, pau no cu. Bem, a gente foi bem muito... Três vezes, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vezes melhor do que anteriormente, cara. Quero gravar essa parte aqui, porque... Nossa, velho. Tinha planta aqui, mano. Como é que eu não vi antes? Eu morri à toa, cara. Agora eu me posto preparado. Nossa, velho. Porra, eu fui burro pra caralho, né, cara? Na moral, como é que eu não vi aquelas ervas ali, cara? Como eu digo, nesse jogo as coisas são tão camufladas, tá ligado? E eles poderiam, com certeza, eles têm o meu total apoio de fazer isso em todos os jogos da franquia, tá ligado? Colocar um bagulho completamente despercebido. É um bagulho que eu apoiaria 100%, cara. No vez, deixa eu ver o... O set tem um pouco disso, sabe? E desculpa se vocês virem... Me virem, sei lá, tremendo. É que eu fico balançando a perna, sabe? Porque às vezes eu tô ansioso. Mas, tipo... Fiquem de boa, tá? Ai, controle. Pronto. A água corre logo abaixo. No outro lado. Beleza. Provavelmente eu vou ter que encher isso aqui de novo. Porque... Sei lá. Sei lá, velho. Eu não sei porquê, mas eu tô achando que eu vou ter que encher isso aqui de novo. Ai, as cobrinhas. Vamos descer e bora sentar os dog lá. Nossa, velho. Só porque eu vim preparado agora... Ah, velho. Vou ficar encapufado com isso agora, velho. Como é que eu não vi, cara? Tô cego, mano. Tá, já foi outro. Beleza. Beleza. Bora pegar a doze aqui. Toma. 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 A doze eu tenho bastante munição, cara. Esse aqui foi o cachorro que eu matei. Pô, tem... Não dá pra cá agora. Pra trás. Pra direita. Tem muitos locais agora. Pô, tem a ver o filha da puta. Caralho, cara. Tô achando que eu me meti num labirinto. Tô achando, não. Foi isso mesmo que aconteceu. Vem. 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 Corre, desgraça. Ok. Que porta é essa, velho. Essa porta é mais simplesinha. Aí as ervas azuis que a gente tanto falou antes. Lá onde tava o dogão tinha essas ervas azuis também, mas... Tem muita porta aqui, velho. Ó, uma save room. Ó, uns três vinhos ali, ó. Beleza. Chegamos numa save room. Bora guardar essa manivela aqui? Não, a manivela, eu vou colocar em outro lugar. Porque ali é... É lugar de outra coisa. Deixa eu pegar essa chave de armadura aqui. A chave de armadura foi a primeira que a gente pegou, né? Então vamos colocar essa daqui aqui. Vamos organizar, né, cara? Aqui é a chave de escudo. Deixa só eu dar uma checada aqui nela, porque eu não chequei no último episódio. Eu chequei na gravação, mas, tipo, depois que eu morri eu não chequei de novo, entendeu? Agora eu vou colocar ela aqui, bonitinho, pronto. Vamos usar isso aqui já? Ó, munição. Spray. Pô, velho. Eu tinha que achar tinta, velho. Taco de tinta. Nada de especial. Deixa eu ver se eu acho aqui. Antiga máquina de escrever. Com uma fita de tinta pra salvar meu progresso. Tá, não tem fita de tinta ainda. Merda. Vamos ter que ir em busca dessa fita de tinta, cara. Bora, pode deixar aqui com a gente, vai. Vai que a gente precisa. Precise. Vai, sei lá, foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se. Essa porta aqui a gente também já viu. E, caralho. Eita, esse zumbi é novo, hein? Ele é mais lentinho. Esse zumbi é muito novo, cara. Ah, não. Ah, não, não, não. Ele parecia ser novo, mas, tipo... Deu até um medinho, mas... Bom, a gaveta está trancada. Uma chave no copo. Quê? Beleza. Vamos ver se dá pra empurrar esse armário. Acho que não dá, não. Tem alguma coisa dentro desse armário? Nada de incomum... Quando é que tu saco? Não abriu, filha da puta? Vamos tentar ver se dá pra empurrar essa porra. Não, não dá. Vamos tentar abrir essa gaveta aqui. Tentar não, abrir, né? Ó, mais munição de confeta. Gosto, gosto. Bora recarregar aqui. Essa portinha aqui, velho. Essa porta é nova. Eu nunca tinha visto essa texturante da porta, não. Nada de incomum... É só uma privada, né? A banheira está cheia de água suja. Esvaziar? E aí? É isso aí. Pegar uma chave central? Hum, beleza. Espero. Beleza. Pegou uma chave central. Não sei pra que que serve. Quase a sua mínima ideia de... É. É. Crisão, velho. Agora eu vou ver o que tem pra cá. Ai! Me solta! Teste bubônica, filha da puta, pau no cu! Caralho! Me solta! Me solta! Ah, isso daqui então não faz eu... Mas como é que eu faço pra... Passar por ali e não levar essa porrada? Tá, bora passar ali de novo? Ah, você tá sendo burro. Vai ficar passando por aí o tempo todo. Cara, eu quero ver o que tem naquela porta. Ai, ó. Essa porra. Acho que ele... Acho que ele não me dá dano, não. Acho que ele só me mata se eu tiver com vida... Com pouca vida. Com vida pouca é foda. Eita, eu tô com medo. Quero explorar, velho. 002. A porta tá trancada. Na placa de 002. Bora ver o que tem nessa chave central aqui. Chave para sala de controle. Ah! E aqui nessa porta? O que será que tem nessa coisa? Nessa portinha aqui. É muito mato, velho. Nossa, tá trancada. Na placa de 003. Tem a placa 007, por favor? Eita! Sai de mim, filha da puta! Tô louco! Nossa, tô meio susto. Não quero... Levar... Picada de Vespa, não, velho. Puxa. Puxa. É, agora eu tô meio dano. Então, ele dá pouquíssimo dano, velho. Essa... Vinha, sei lá, algo. Caralho! Ai, caralho! Estolta! Estolta! Ai, merda! Tô envenenado! Os freios não resolvem o veneno, velho. Ah, sai, mano! Sai! Sai! Não tem como pisar em cima dessas... Morre em desgraça. Ai, foi. Matei. Quebrado. Véi, eu quero uma fita de tinta só pra salvar, pelo amor de Deus. Acabou minha fita de tinta, velho. Pô, jogo, me dá fita de tinta. O que tem aqui? Dente. Quero. Não tem mais nada, não, sério? Ah, velho. Eu tô envenenado. Rebecca Chambers, me ajuda. Ah, mano. Não tem nada aqui, velho. Deixa eu recarregar. Vou carregar aqui as armas. A bola... Hã? A bola nove. E aqui? O que tem aqui? Um alvo. Beleza. Peraí, em cada campo da mesa tem uma bola, é isso? Bola três. Tá, aqui tem a bola nove, ali a bola três, e essa daqui. Bola seis. Parece um polteiro de relógio. Algum tipo de código. Certo, onde é que tem um relógio, velho? Então, quebrado. Ah, bora... Nossa, velho. Não sei nem o que fazer mais. Eu tô envenenado. Foda. Foda. Eu tô envenenado. Tô morrendo aos pouquinhos. E... É isso, né, mano? Progresso pra caralho, mas... Sem fita de tinta. Aí é foda. Bem... Eu acho que eu vou terminar os vídeos por aqui. Ok? A gente continua no próximo episódio. Nossa, velho. Foi muita coisa acontecendo. Me deixou um pouco aflito. Eu tô suado. Eu não sei o que pensar, velho. Mas bem, zumbis, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de compartilhar, deixar seu like, seu comentário, e de se inscrever. Vamos seguir contaminando pessoas para que nossa horda zumbi cresça cada vez mais. Beleza? Então é isso. Valeu. Falou. E até a vossa nossa próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto